Dois aspectos. Do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, é natural, normalíssimo, que na fase que nós estamos pré-eleitoral, os partidos tenham um nome. O nome, em contexto do oeste do PT, dentro do PT e até abraçado por outros líderes de outros partidos, era o do Lula. O que que, claramente, o partido tem firmeza e eu acho isso positivo? Não há prova, portanto não há crime, portanto nós não compreendemos como legal, com amparo legal, a prisão do ex-presidente. Enquanto você tiver a opção de provar sua inocência, você não pode estar encarcerado, como fizeram com o presidente Lula. Então, por isso, a tese de que ele é um preso político. E por essa razão, coerentemente, é o nome que será apresentado quando... do registro das candidaturas. Nesse caso, apenas o presidente Lula pode mudar isto, ninguém mais. O seu Partido dos Trabalhadores, vamos dizer assim, toma uma outra posição, como é que vai ser visto pelo presidente e pelo povo? Nós estamos traindo, tá certo? E isso não é recomendável dentro da política. Agora, o que eu quero lhe dizer é que temos alternativas internas, se precisar, e temos um campo político. o que nós vamos pensar? Qual é a melhor estratégia? Vamos fazer isso ali, mês de junho, julho, nós vamos estar discutindo. Qual? Tchau.